Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari E hoje eu tô aqui porque esse aqui é o meu vlog de aniversário Faz um tempinho já que eu fiz há 6 anos Eu tô gravando essa intro depois Eu espero que vocês gostem do vídeo, vão ser duas partes A primeira parte é tipo o meu dia, o que eu fiz durante o meu dia E a segunda parte é mostrando meus presentes, a gente cantando parabéns e tal Então é isso, espero que vocês gostem Bom galerinha, acabei de sair do meu banho Aí agora eu vou lavar o meu rosto E eu vou, eu vou lavar o meu rosto Não sei o que eu gostei hoje, mas geralmente eu uso Para somar Como é o meu nome? Mentira Nosso tripé é uma lata de lixo hoje Tô secando meu cabelo agora Pronto, meu cabelo tá pronto Agora eu preciso colocar esse óleo aqui, gente, que eu boto Porque esse óleo é muito bom Ele deixa meu cabelo muito cheiroso e tipo muito sedoso também Fica muito bom Gente, vocês não perceberam, não sei se dá para perceber Mas eu cortei meu cabelo e eu pintei ele também Gente, quando eu cortei meu cabelo, eu chorei tanto Isso sempre acontece comigo, sempre que eu corto o cabelo e aí é muito curto Na cara da pessoa eu falo, adorei, adorei, tá lindo, banhado Aí chega em casa e eu começo a chorar Olha a diferença Bom, agora eu me maquiei Comecei para limpar e ver Porque é tão bonita Não sei que roupa eu vou usar, tô pensando Gente, tem umas pessoas na minha sala Porque tipo assim, eu falei para vocês isso no meu vlog da escola Mas a aula que eu faço é principalmente de atores E vocês sabem como atores são né Tipo, super Não sei explicar Enfim, tem muita gente que se veste muito legal na minha sala Isso é isso que eu queria falar E eu me visto todo dia como seu Tipo Não sei Mas eu quero fazer alguma coisa legal Está ali meu pulso Mas eu não sei Achei essa calça Que ela é legal Mas eu acho que ela é muito transparente Eu estou com esse casaco bem grande Que é tipo de escola Aí eu estou com essa calça assim Aí eu estou com uma blusinha preta E eu acho legal Estou muito ruim com moda Agora que eu descobri o meu dente Eu troquei de roupa porque eu fiquei irritada Bom gente, o que vocês viram é basicamente a minha rotina de manhã Eu tomei banho, saquei meu cabelo, fiz meu maquiagem e botei a roupa pra sair E lá está ele Você é raro do vlog, Charlie Raro do vlog, Charlie Então galerinha Eu consegui encontrar o carrinho Eu consegui encontrar o carrinho de nós Ele não fala português E eu comprei monsters pra gente O meu é esse, é muito bom O dele é vermelho e o meu é laranja E um pouco de água Não! Eu te amo Obrigado É isso? É isso que você está fazendo? Eu pensava que ia fazer um backflip Eu não ia fazer um backflip Na escola Escola e escola Nós estamos na escola Legal! E a gente acabou de chegar e a gente está meia hora atrasado Mas não tem problema porque... Porque não tem problema, né? O que é o problema? Eu vou estar lá atuando no quartinho No quartinho? Na sala E é isso, cheguei Cheguei na minha escola Muito animada Pra um dia repleto de estudos e ensinamentos Coisas novas pra aprender Doors,ia Doors... 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 A gente faz até xixi junto Deu a hora de fazer xixi A gente fez xixi 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 xão Então, gente A minha aula acabou de terminar Nossa aula acabou de terminar Stop! Stop! Aí, agora O que a gente faz? A gente tá em 20 minutos agora, né? Aí a gente vem nessa lojinha, a gente compra Monster pra gente A gente já bebeu um Essa é o que eu tive hoje com Monsters Outro que eu tô esperando pra entrar E é uma aula muito importante Que vai ser muito legal E aí o Charlie vai ir pra casa e dormir E aí ele vai voltar às 1h Essa aqui é a minha sala A gente chama de Black Hole Nós temos uma grande box hoje É um baixa Basta minha água Vamos abrir a minha água E vai ser grande E vai ser grande E vai ser as vcs Vc É bom Perder Quando está chuva возregulado Letra O que é isso? Então pessoal, eu estou contra a luz, eu tenho que andar de costas Minha aula acabou de terminar, vou andar assim mesmo Minha aula acabou de terminar e o Carlinho está no QFC pegando comida para mim e para a gente Então eu vou lá encontrar ele e ele comprou comidinha para mim Então vamos ter uma comida agora e nós temos o QFC, ele me mandou um QFC Porque ele é tão incrível E a gente está no parque e tem uns patinhos ali e é muito fofo mostrar para vocês Quack quack quack, isso é tipo... Quack quack quack, isso é tipo... Quack quack quack, tem um pequeno Não está filmando o filho Son, can you play me a melody? Wait, flip the camera around Não... Um... Bite down, bite... 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 eu... hold it there ... tem um fruta fruta Hummm Com canção Hummm Compeção Oh, sim Wow se tem as rosa com a fruta e farba e canção E aí, Charly tem uma grande aderação Olha a qualidade da quack... Ihreira zeigt uma grande aderação aboutel região Oh, Zinger Burger. Olha, a gente encontrou um senhor tartaruga. Olha o nosso tartaruga. Olha o carinho em você. Opa! O que é o carinho? Ai, que susto. Mr. Turtle. Qual é o seu nome? Esmeralda. Esmeralda? Sim. Ah, Mr. Turtle. Não, seu nome é Terry. É Terry. Terry the Turtle. Então, gente, eu cheguei em casa. Eu tô feia assim porque eu tirei minha maquiagem porque eu vou refazer. Eu cheguei e minhas decorações são muito lindas. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco quando eu descer. O galinho que fez. Calilho. Tão lindas. Tá lindas. And... Balões. Yeah, that's what I was saying. You decorated it. And it's nice. Olha, eu vou ser bem. Gente, olha, minha calça tá furada. Vou me arrumar agora pra gente descer. Pra gente comer bolo. Gente, agora Emília chegou aqui em casa. Eu tô me arrumando. E ela me deu um cartão muito bonito. Fala yay. E aí ela escreveu com a ideia em português. Pra mim é muito lindo. E aí tá na hora de abrir um presente. É um presente sacanagem. Você tem que ver. 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 Isso é tão legal! Eu estava pensando em que eu ia conseguir Maddie algo, mas ela provavelmente nunca vai usar ela e ela não quer queira. Oh, meu Deus! Você vai conseguir a honey badger? Oh, meu Deus! E a mamãe foi assim, como é isso? Como é isso? E a mamãe foi assim, como é isso? E a mamãe foi assim, truste-me em mim. Oh, meu Deus, eu amo isso. This is a honey badger. Don't forgive me. Thank you, baby. I love it. Yeah, I love you. Oh, meu Deus. O meu Deus vai adorar! Então, gente, agora eu fiz minha maquiagem. E eu vou ter meu vestido. Eu tô de vermelho, a Emilia tá de roxo. E a gente tá bonita, sim. E agora a gente vai descer, cantar parabéns e comer bolu. E o Carlinhos tá na cama. Tá aproveitando na cama. Então, being soit real com o pedaço. Tau Com made out of my name. É mulher! É mulher! E a mulher sempre é juro! Então, pessoal, essa foi a primeira parte do meu vlog Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo se você gostou dele E também me sigam no Instagram É arroba__mari__luis E a gente também tem o Instagram do canal de mais Que é arroba__demais Então é isso, muito obrigada por assistirem Me falem qual tipo de vídeo vocês querem ver E é isso, um beijo